Um marido, pai, avô, tão carinhoso. Nas fotos, estava sempre sorrindo. Olha a alegria só de estar com a única netinha, a Larissa, de seis anos. A filha, o Eslani, relembra momentos que o pai adorava passar com a família. Ele se preocupava muito comigo, eu sou recém-separada, tem dois meses que eu moro aqui com ele. E ele estava muito feliz, muito feliz por ele poder, sabe, me ajudar, ajudar minha filha, estar aqui, todo mundo junto, em apoio, sabe? E ele gostava desse cantinho aqui em especial? Sim, ele pegou, ele que arrumou tudinho, ele pôs esse vidro, colocou a churrasqueira elétrica em cima, chamou a esposa dele, foram lá comprar carne, fizeram e ela me ligou. Pô, o Eslani, vem, que seu pai fez carne, ele quer que você venha, pra gente comer todo mundo junto. A esposa, de 69 anos, mostra as mensagens que o marido gostava de mandar todos os dias pelo celular, sempre demonstrando amor e fé. A última mensagem que Dona Geralda enviou foi perguntando se ele estava indo embora pra casa. Mas, naquela hora, meia-noite e meia, Carlos Roberto da Silva já estava morto. Aos 58 anos, o motorista de aplicativo foi assassinado de forma covarde, cruel, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. As imagens mostram quando Carlos Roberto chegou no Jardim do Cerrado 7, em Goiânia, para mais uma corrida. Depois, o momento do crime, quando dois adolescentes estavam no veículo e um deles obriga o motorista de aplicativo a sair do carro. Na sequência, ataca com vários golpes de faca. O corpo foi deixado na beira do asfalto e o carro capotado com pertences e a faca perto do local. Eu não tenho mágoa, eu não sei o que, eu só tenho pena dele. De toda a vida eu tentei defender, ele tentei ajudar e naquele momento eu não pude. Eu não pude estar com ele ali, pra defender ele. Mas, Deus sabe o que faz. Só Deus pra saber, eu não sei da justiça, que a justiça hoje não tá com nada. É complicado demais. E eu sei que a justiça não vai fazer nada. Com certeza não vai. Porque quantos e quantos passam por essa dor e nada e quase não tá resolvido. Eu fico mais aliviada porque o que matou meu pai já tá preso. Então, eu espero que, sei lá, por uma misericórdia mesmo, a justiça de Deus, ele continue preso por muito, muito mais tempo. E pague sim pelo que ele fez com meu pai, porque ele foi totalmente covarde.